Você não sabe da novidade. Mãe tá ali. Mãe, se... Fala pro meus inscritos aqui, mãe. Pera aí que mãe tá ali. Mãe, diga pro meus inscritos, vamos crescer junto. Tinta tá morrendo de calor, né? Tá morrendo de calor. Calor. Ó, gente, eu peguei o ventilador pra ali. O gato canegado. Mãe, bota o quê? Devagarzinho. Bota o outro lado pra lá. Assim, ó, gente, como esse gato é canegado. Pô, diz, bota o judeu. Eu não judeu não, porque esse gato é canegado. Mãe, ó, tá no... Ó a felicidade. Fica olhando, gente. Liguei o ventilador. Ó, ó, ó. Fica olhando, ó. Ó. No máximo? Ó, gente, no máximo. Pera aí. Meu filho, tá calor? Ó, no calor ali. Fica olhando, gente. Fica olhando. Ó, ó, gente. Liguei o ventilador no máximo pra ele. Olha. Olha. Rapaz, insiste em um negócio desse. Mãe, se deixar o ventilador aí, ó. Ó, 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 gente. Mão de liga o ventilador? Rapaz. Gente, existe um negócio desse. Mãe, mãe de poupou, vai se deixar... Ele dorme o dia todinho com a noite. Convertido a dor? Ih, eu vou não ficar no calor. Olha. Olha, mãe vai dar banho o gato. Olha a maçã. Olha, Angélica. Olha, gente, vocês aí. Olha que agudão faz. Insiste em um negócio desse. O gato deve melhor do que a agenda. Mãe, depois desse negócio... A conta da luz aumentou, não foi? A conta da luz aumentou, não foi? A conta da luz aumentou. E vem o amor assim para dormir, hein? Rapaz, existe um negócio desse. Uma cama? Ele me defenda. Mãe, o povo perguntou se a senhora quer que é o irmão dele mudo, não é? Mãe, o irmão mudo... Mãe, 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 diz o povo aí. Mãe, o irmão é mudo. Mãe, mais perturbado naquele, não é? Não, o irmão é mudo. Mãe, e a Angélica perguntou se você quer breco ou preto, quer? Quero não. Mãe, e aquela que me judei na coisa? Não, não. Não, não, não. Ô, mãe. Mãe, diga aí que o vídeo vai ser rápido. Para dizer o que, o povo aí, para fazer o que no canal? É para, viu, é? É para crescer junto. É, se inscrever, não é, mãe? É, no canal. Agora, gente... Mãe, diga aí, mãe. Pode dar mil reais, mãe, tirando... Eu vou te ligar o ventilador. Olha, olha, gente. Olha, olha aqui, gente. Mãe, não faço não. Olha. Agora, meu filho. Ele tá dando calor, meu filho. Ele ligou. Olha. Mão de lidar para o seu pai ver, mãe, dá. Olha. Rapaz, existe um negócio desse. Pai, e tá no chuveiro, não tem que ligar o ventilador para dormir. Mãe, que bom o ventilador para ele? É para isso aqui, é? Para quê? Para ele. Mais só. E a ideia que abriu o família com ele? Tem que saber? O que? O ventilador, o barbão, porque ele tá muito bom. E a gente tem que saber... Não, gente. Olha, o senhor fica perguntando a mim. Mãe, o povo fica perguntando que esse cara tem que... Quatro anos, tem um ano de nascimento, não é, mãe? Não, não, não. Tem, não. Não, é porque... Foi, mas tem, não, tem menos. Sabe por quê? Tem menos, porque eu saí que foi em junho. E o dia tinha chegado aí. Parece que ele chegou em agosto, para setembro. Gente, ele tem uns sete e oito meses. Ele é novo ainda. Ele é novo, ele tem um ano de nascimento, não. E outra... E ele abriu, porque ele suja. Mãe, ela lava, ele suja. Mãe, ele dá mais branco, não é, agudão, não é? Ele fica assim, velhão. Mãe, dá banheiro aí. Mãe, mãe, dá banheiro. Vem pro povo aí, pô, fica perguntando. Mãe, dá banheiro pra o quê? Ele dá banheiro, se for ver, vai, vai. Torre paisareia, fica assim, bolão. Mãe, ele é doeste, né? Quando fica limpo. Ele é doente, ele é doeste. Quando fica limpo. E peixe, mãe. As canelas finas, pretas. Olha, gente, eu vou mostrar de perto ali. Não vou contar ele, não. Olha, gente. Olha, olha. Olha, gente, como esse caté. Olha, só como esse caté aqui, aí. Olha, olha. Olha as canelinhas dele. Olha as canelinhas dele. Ela é novinha, ela é novinha. Olha os olhos dele. É um azul e um verde, né, mãe? Mãe disse que é bolsonalino, cara. Agudão, tu vai rodar, vai, olha. Olha os olhos. Mas picodinha, tia, picodinha. Muda não, viu? Muda? Muda não, olha, olha. Muda aí, olha. Olha, gente, é assim. Mãe, aí, olha. Olha, mãe. Já se abriu todo, mãe. Mãe, vou desligar o ventilador. Desliga. Desliga, então, com seu calor. Esse tapete tá com calor. Esse gato é muito, mãe. Olha o pelinho, é bem mocinho, olha. Tita. Olha. É, quer agora? Olha, ok. Vou desligar, viu, mãe, o ventilador. Tchau, tita. Olha, cagou.